Abertura 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 E dar tudo de mim Quero ser teu amigo Quero ser namorado Ser teu bom marido Quero ser teu amigo Quero ser namorado Ser teu bom marido Quero provar pra dançar Até o sol chamar Sem deixar a chama Gostas a cara Ficas linda Quero provar Quero te dar Vou te provar Amor Poder cuidar Si Quero te dar Amor Provar Amor E dar tudo de mim Quero ser teu amigo Quero ser namorado Ser teu bom marido Quero ser teu amigo Quero ser namorado Ser teu bom marido Quero ser teu bom marido Quero ser teu bom marido Inscreva-se! Amém. Amém.